Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a um vídeo diferente que eu nunca fiz aqui no canal, comentando sobre a fusão da fusão de servidores que vai acontecer amanhã, vai ter diversos servidores que vão fundir entre si, vai ter a fusão novamente, então isso é bem legal porque tá chegando no meu mano, logo acho que o meu vai tá chegando, eu contei aqui 33 servidores vão estar fundindo nesse dia 18 de setembro, então muitos servers aí vão estar se relacionando, jogando entre si, então isso é bem legal, vai acontecer a fusão do S79 até o S86, do S87 até o S93, o S94 vai fundir até o S102 e o S103 até o S102 e qual que é a intenção desse vídeo, além de falar sobre a fusão da fusão? É mostrar algumas coisas importantes dentro desses servidores, deixar a galera parte do que eles devem esperar dentro dessa fusão da fusão, então a intenção desse vídeo é isso, mostrar pra vocês alguns jogadores importantes, jogadores fortes, o que a galera pode ficar de olho, então bora lá, então eu fiz uma imagemzinha aqui pra deixar destacado a galera que vai estar jogando entre si, é eu fiz essa imagemzinha aqui pra poder destacar alguns jogadores do top 3 de cada servidor que vai fundir entre si, vocês podem notar aí na imagem que tem do S79 ao S86, que é onde vai acontecer a primeira fusão da fusão e alguns detalhes mais importantes aqui você já começa a notar que tem jogadores bem fortes nessa fusão da fusão, o Sinem vai estar lá, o Sinem é um jogador absurdo que sempre tá no nosso top ranking, o Fair Play é um outro maluco muito forte, dois jogadores absurdos que vão estar nessa fusão da fusão, eu até separei umas imagens aqui pra mostrar a conta deles pra vocês, o Schultz, o Yon, Amaterasu é um jogador pra si ficar de olho, vocês devem estar pensando, por que o Amaterasu no meio? Por que não o Schultz? Por que não o Yon do S79? É, por que o Amaterasu do S80? Eu mostro mano, eu já mostro pra vocês porquê, o Fair Play é um outro mano bem forte, o Utrecht é um outro mano muito forte, o Vendt, se tá vendendo a conta aí, quiser comprar uma conta top no S82, tá vendendo, o Sinem né mano, o Sinem absurdo do S84, tem muita força, vê que a galera vai tudo se enfrentar num saque, numa escolta, numa guerra ninja, a guerra ninja vai voltar a ter valor pelo visto, Damásio, o Kaiser, o Kaiten do S86 ó, uma outra, um outro servidor que vai tá se fundindo com a galera também, Vingador e o Camargo, eu separei algumas contas aqui, pra gente poder ver o que esses caras tão trazendo pra essa função da fusão, a primeira conta é a do Amaterasu que eu comentei né, falei que o Amaterasu é absurdo, o Amaterasu ele tem Naruto Kurama, já tem uma comp muito top de Naruto Kurama, então jogador a ser notado nesse servidor 80, é 79, porque ele tem mais primeiro ataque, pra vocês terem uma noção que os dois primeiros lugares do server, ele tem um primeiro ataque bem roubado, bem forte, então é um jogador a ser respeitado mano, a ser notado, ele tem 134k, mas ele tem bastante primeiro ataque mano, então tenha cuidado com o Naruto Kurama nesse mano, quem mais mano, o Spartanus aqui né, da Gate Spartanus, o Fair Play, o Fair Play é um outro jogador bem forte, tem 200k de força, você vê que ele tem muito primeiro ataque, ele tem muita força individual no primeiro movimento dele, então é um jogador a ser respeitado também, um jogador aí que vai ser um dos tops com certeza dessa fusão da fusão, então o Fair Play, absurdo mano, quem mais vai estar por aqui também, o mano Uhtred né, que eu comentei, o Uhtred tem 151k, mas tem Conan Anjo, tem Madara e tem Naruto Kurama, o cara tem Conan Anjo, Madara e Naruto Kurama, você acha que ele não tá perto de catar um Hashirama Senju dos bracinhos? Então é um jogador a ser respeitado também, é um jogador muito top, tá farmando com pacote a torta direita pra poder catar tanto selamento assim né mano, então fiquem de olho no Uhtred, não fiquem achando que o Fair Play é a pior coisa que tá vindo do E72 mano, não é não mano, o Uhtred também tá lá, o Uhtred tá puto, quem mais? O outro jogador que eu separei aqui também é o Shinen né mano, o Shinen é um outro jogador absurdo, ele tem 225k de força, provavelmente o jogador mais forte que vai tá entrando nessa função da fusão, o Shinen é um dos rivais aí da dimensão lá do capucho né, é um jogador top demais mano, um jogador muito top, então fiquem esperto com esse jogador aqui, ele vai vir nessa fusão para arregaçar mano, vai vir arregaçando a guerra, então é melhor ficar do lado dele. Então terminando aqui a fusão do S79 e S86, vamos lá para a próxima fusão, que é a fusão da galera do S87, se eu não me engano, bora lá. Chegando aqui na fusão do S87 até o S93, temos poucos servidores sendo fundido aqui, são servidores em duplas né, são 2, 2, 2 se eu não me engano, ou é 3, não tenho certeza, eu sei que são poucos servidores que estão entrando aqui nessa fusão da fusão, é claro que tem muito jogador top entrando, Niskalin, Niklaus e o Askatronix, são três jogadores jogadores muito fortes que estão lá no S88, você vê que o S87 nem aparece no pódio aqui, então jogadores que tomaram totalmente o pódio, galera do S88 é muito forte, o Sheeha né mano, o Sheeha vai ser o god desse server, tá ligado, o Sheeha é um jogador muito experiente, muito forte, muito cacher safado, então ele vai dominar essa fusão da fusão, tem o hacker que eu não sei o nome do Sonic dele, tem o tal do Saita alguma coisa, que eu também não sei o nick dele, são dois jogadores bem fortes também, que vai tá entrando nessa fusão da fusão, a galera da Red, é Red e alguma coisa mano, é Red Tube eu acho, é Red Tube, é Red e alguma coisa esses malucos aqui com Red, é o Coveiro, pro top 1 aqui é o Coveiro, é outro jogador bem forte também, vai tá entrando nessa fusão da fusão, eu separei alguns nomes aqui como, quem mano, o Sheeha né mano, o Sheeha, olha esse Naruto Kurama mano, olha a força individual dessa praga, olha o cara tem Minato 5 estrelas, o cara é um monstro, um monstro vindo lá do boteco dos Sheeha, então fiquem ligados que o Sheeha vai dominar esse server brincando, ele é muito forte, então se você quiser matar ele tem que caixar o dobro, caixem o dobro. Quem mais que eu separei aqui, é o Niskalin né, o Niskalin que é o top 1 do S88, é outro jogador bem forte também, ninjas bem padrãozinho aí de cagar pelado de Shisui Itachi, mas é um jogador bem forte que tá vindo lá do server 88 pra essa fusão da fusão. E eu separei um negócio interessante, que é a guild, a guild do S88, dessa galera aqui desse server aqui, desse primeiro servidor aqui ó, a guild Megazord, o líder Orange Verde, e eles tem 33 membros e ganharam a guerra, é claro que guerra você ganha com 3 feitos, se tiver 9 jogadores fortes você já ganha a guerra, então a guild Megazord ganhou a guerra com 33 membros mano, então é algo pra vocês ficarem veatos aí também na fusão da fusão, galera aí ganha a guerra com pouca gente, então fica veato mano, não vai moscar não, que a galera aqui é sujeira, sujeira, forjado. Vamos pro próximo servidor então, a próxima fusão da fusão, fusão, aonde que é? Vamos lá mano, S94, chegando aqui no S94, deixa eu dar um zoomzinho aqui pra poder a gente olhar direito, a primeira fusão da fusão aqui, S94, S102, tem a Mayatori né mano, essa representante feminina dessa área, ele é bem forte, uma jogadora aí muito experiente, muito cacher também, ela é absurda lá no S94, vai tá participando dessa fusão da fusão, vai ser uma das top jogadoras desse modo aqui mano, essa galera, tem o Midori, tem o Alucard, eu acho que Alucard é o nick deles, uma galera de 140k que vai tá entrando junto, essa dupla é perigosa, não dupla não, esse trio aqui ó, se essa galera se juntar aqui mano, vai dar bosta, por que Lumei? Porque o Moi e o McGregor, depois eu vou mostrar a conta deles pra vocês, mas eles são perigosos mano, eu não deixaria esses caras sozinhos num feito não, eles vão comer o cu de gente aí lá hein, e o Izual né mano, o retorno do Izual, o Izual tá aqui escondido no S97, ele que é um jogador bem experiente, tem muita experiência de servidores aí, antigos, então Izual de Fallen, o retorno dele tá onde? Tá aqui na fusão da fusão mano, então seja bem vindo aí, Izual de Fallen, vai comer o cu de geral, e depois eu mostro a conta dessa galera, galera, o Void mano, o Void é o top 1 dessa fusão da fusão, o Void é um jogador muito forte, ele aparece top ranking aí brincando, tem o Hiruzen também, que é um outro jogador muito experiente, o Seiya, então o servidor 99 barra 100, é um server perigoso mano, que tá entrando aqui pra comer cu, e é claro os lanterninha né, infelizmente sempre tem aquele servidor que é desprovido de cacher, então acaba se prejudicando nessas horas, é o servidor 102, 101 aí, são servidores que tem jogadores um pouco mais fraco né, que os demais, então eles vão se sentir bem prejudicado nessa parte, saca e escolta, não vai ser mais aquele passeio como eles costumavam, então vai ter que lidar com jogadores muito poderosos nessa fusão da fusão, e é claro que a gente vai mostrar eles mano, sem liga. É, McGregor, lembra que eu falei da dupla McGregor e Moe? Deixa eu botar eles aqui ó, aí caralho, esse aqui é o Hiruzen, cadê? Cadê mano? Aqui ó, então a dupla aí é o que eu falei pra vocês, Moe e McGregor, por que Lomei que eles são uma dupla incrível da For Piece? Porque eles tem Conan Anjo de Deus, e eles não estão pra brincadeira mano, então se essas Conan Anjo de Deus aqui ó, te pegaram feito, provavelmente você já tá morto, tá ligado? Então essa dupla aqui ó, uma dupla se batida nessa fusão da fusão, tomem cuidado com a For Piece, que eles tem dois jogadores muito absurdos, então eles são dois jogadores tops demais, quem mais mano? Vai ter é claro, o Hiruzen, o Hiruzen é um jogador monstruoso, aqui ó, ó, o outro jogador muito experiente, que vocês tem que ficar de olho nessa fusão da fusão, é o Hiruzen, que é líder da New Order, eu não sei se ele vai querer fazer fusão com alguém de vocês aí não mano, o negócio já começar a se trocar ideia e tal, até amanhã dá tempo ainda de você tentar puxar um Hiruzen pra tua guild, ou quem sabe ir pra guild dele, é uma guild muito forte lá do S100, e quem mais vai tá aqui nesse rolê também mano? Quem mais vai tá aqui? É claro que é o Void né mano, o Void é comandante da Sem Chorar do S98, ele tem ninjas muito fortes, com bastante estrela, então é um outro jogador a ser batido nessa fusão da fusão, então fiquem ligados com esses jogadores que eu citei aqui, porque eles vão dar trabalho mano, eles vão dar muito trabalho. E é claro, vamos para a última fusão da fusão? Galera do 103 até o 112, vão estar se fundindo aí no dia 18, bastante jogador forte também, poucos jogadores se destacam como o Infel, o Infel é um jogador que se destaca bastante nessa fusão da fusão, e tem o Insonia, dois jogadores muito fortes dessa fusão da fusão aí, então que você vai ter que ficar de olho. A galera do 104 tem força também, mas não é aquelas coisas, tá ligado? É os lanterninha do bagulho, o Fumetsu também é um jogador forte, tem o Bruno, tem a galera da Blood Brothers aqui, que também não é fraca, tá ligado? Você vê que o top é tudo deles aqui, a galera do S107, então 158k ó, o top 1 deles lá, tem o Insonia, o Insonia é um jogador C, respeitado também, tá vindo com tudo no S9, S110, fiquem ligados com essa galera do S109, S107. Esqueci de comentar aqui sobre a galera do 111 e 112 né, que ficaram aqui para baixo da imagem, peço perdão aí por não ter comentado de vocês. É uma galera de 130k, aqui tem o King, tem o Ko alguma coisa e tem o Fênix, uma galera que tá entrando aqui nessa fusão da fusão. Eu vou mostrar para vocês a conta dessa galerinha aqui ó, para vocês poderem ficar em veato. Temos o Info, como eu já citei, é o top 1 dessa fusão da fusão, tem time de cagar pelado, então toma cuidado, tem Itachi, tem Minato, cinco estrelas, um jogador que tem bastante primeiro ataque, então top rank mano, jogador de top rank mano. Quem mais tá aqui? Tem o Insonia, que eu citei também, formação de Kushina, Kushina é uma ninja muito perigosa, mas você vê que ele tem Kona Anjo, tem Naruto Kurama, então tome cuidado com o Insonia da Aliança Shinobi, e é claro que com o Info da Templarius, duas guilds muito fortes que vão estar entrando nessa fusão da fusão, então amanhã promete demais essa fusão da fusão, e eu tô louco para chegar a minha mano, eu tô muito louco para chegar a minha. Infelizmente a fusão da fusão é bons para uns, mas é ruim para outros né, porque a galera que é acostumado a ficar no topo da cadeia alimentar do saque escolta, vai começar a passar mal para muito jogador diferenciado aí mano, que vai tá chegando. Então é isso para o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu tentei trazer alguma coisinha diferenciada aí para vocês, vai ter fusão da fusão, e eu queria tá cobrindo isso, para deixar a galera parte da galera que vai tá entrando na fusão, então tamo junto, brigadão para quem assistiu, espero que vocês tenham gostado, e a próxima fusão da fusão, se vocês gostarem a gente cobre também. É nóis rapaziada!